DeBolt D35 Super Slim Único no mundo com menos de 6 cm de altura Agora, até os espaços mínimos podem ser limpos com facilidade O DeBolt D35 é o único aspirador de pó que entra e sai em espaços de até 6 cm de altura Faz a limpeza de locais onde a vassoura não alcança Deixe o DeBolt D35 fazer a limpeza que nenhum outro robô consegue Compacto e simples de utilizar Traz conforto e eficiência para quem busca praticidade Retorna para a base de carregamento automaticamente E possui sensores anti-queda e sensores anti-choque Ideal para ambientes de até 60 m² DeBolt D35 Super Slim E possui sensores anti-queda e sensores anti-choque